A gente tá em Goiás 3, comeu o teste no Caldasão 3, suca de mulher não foi, aí tá aí agora. Ó o gato, jogando toda a vagem que você. Vamos lá, vamos lá. Bom saqueiro, bom saqueiro, bom saqueiro. Bom saqueiro, bom saqueiro. Aquele é louco saqueiro. É, ele é saqueirão. Mexer de pão, viu? Enquanto lá que é Braial, eu mexer de pão. Aí eu estou falando assim, pois o treze foi jogar, eu estou achando o treze meio pesadão para aquele atacante lá, que eu vou citar pra ele, aqui tá mal. Eu boto a bola na frente, não tiver uma cobertura e eu vou citar pra ele, pra ele. fção Cael Cael Tem que olhar de lá, ó. Já não dá a cor de pegar minha corrida, não. Se não tiver uma cobertura avisa o Kênin. Cael Zé O principal, por favor. Já que ele não foi encontrar com a bola, ele tinha que cercar. O principal, por favor. 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 por favor. O principal, 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 por favor. Oh, o zagueiro lá é pesado, gente, você tem que botar uma cobertura lá, pelo amor de Deus, você vai matar eu, piúba. Bora, 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 bora. O governo lá de cima vai tomar para o rio, para a planar, para o jogo, vai bater a pílula. Você quer derrar, Sadeiro? Marca o certo a mim, Sadeiro? O marco é frio. Tem marco aí, eu sempre, Caio. Olha o centro, o Jota aí, ó. Olha o Jota. Deve estar junto com o Sadeiro. É, você tem que pular cabeça de alho para ajudar as águas. Isso é verdade, quando marcar, não tem coberturão nesse tempo, não. Vai não, Sadeiro, vai não, Sadeiro. Sadeiro, fica na sua, não vai não. Estragou, pegou, pegou, pegou. Sadeiro, fica na sua, não vai não. Olha, olha o Jota, sai o Jota. É, olha o Jota. A CIDADE NO BRASIL 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 Que rapa, menino Já levantou, já, Alba Marquinhos, lá do outro lado, Marquinhos, ó O certo era virar lá, mas eu tinha que dar a conta de virar, né? A bola não se prende nem um bem Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Amém. 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 Mandei você ficar lá no Ricardo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. Mandei você ficar lá no Paulo até de quatro horas da manhã ontem. e ai 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 eu estava muito forte e foi buscar bater E aí, o que você mandou pra mim? É aca, liga, é o que você? Vai, cor, pateiro. Tem falta. Acabou. Vai, vai. Linda bolsa, velho. Linda bolsa, velho. É, se você for mais lento que aqui lá, tá bom. É, se você for mais lento que aqui lá, tá bom. Olha, bolão. É, se você for mais lento que aqui lá, tá bom. Tá bom.